MÚSICA Assisinho, a posição é legal, o assistente mandou seguir, ele dribla o Thiago Cardoso e bate para o gol! Gol! Gol do Fortaleza! É para ele, bate no gol João Henrique! Levantou, no segundo pau! Gol! Assisinho! Gol do Fortaleza! Gol do Fortaleza! Assisinho! Fiz bola para o meio da área, para o Assisinho, dominou o pé direito! Gol! O cruzamento foi forte e passava lá pelo Assisinho, mas ele ainda tem velocidade de chegar na bola! O combate o Lucas, Assisinho puxou para o meio, bateu para o gol! Gol! Para a bola, autorizado, Douglas, um gol! Douglas, Assisinho, Douglas, Assisinho, bateu! Gol! 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Viu bem? Viu bem? Viu bem na meia esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Caio pediu a falta O Fabrício na bola A CIDADE NO BRASIL 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 APETENTAÇÃO E curioso Se nós temos no Campinense pelo menos 3 protagonistas O Panga, o Bismarck e o Dedé com trio ofensivo de Fortaleza A parte Jackson Calcaia Assisinho e Jailson não consegue aparecer pro jogo e ai fica difícil com Fortaleza Olha o Assisinho infernal Limpô o pé direito Nada por cima E você que tosse Tá lá dentro Jailson Tá lá dentro Assisinho A dupla de zaga também Olha o levantamento Assisinho Agora Vamos ver Assisinho Caindo aqui para a esquerda Vai para dentro o Assisinho Ele é infernal Assisinho, cruzamento para trás Estica o aperto do Roberto Dias Pressão, Calcaia, vem ainda o Fortaleza O Calcaia bateu para fora Perdeu a jogada, foi buscar Assisinho, direto para o gol Grande, você não pode estar desperdiçando esse tipo de oportunidade na cara do gol Bolão do Assisinho Aqui na direita para o Joilson Dominou, legal Descobre de novo, agora bateu no Max Carrasco Assisinho Opção é Léo Rodrigues aqui na direita Ele rolou para dentro da área Juan, girou, bateu, Gabriel Leite Marcado por Raul Prata Este é Assisinho Guaru pede O toque é para o Juan Está de costas para a marcação Rolou para trás Wesley, a chance, bateu Gabriel Leite É isso mesmo, PC Sentindo já o desgaste Assisinho, tentou o cruzamento Tirou o Murilo A bola volta para Assisinho Ameaçou, passou ali por Max Carrasco Deixou para o Erivelton Já, já, a informação da Emmanuel e Carvalho Olha o Assisinho aqui, para cima do Edivani Chega também a marcação do João Paulo Assisinho parou na frente do Edivani Levou para o pé esquerdo Cruzou Pantera Olha o lançamento do Jackson Silva Que bola Para o Assisinho Lá vai o Infernal Assisinho cortou para o pé esquerdo Pedalou bonito Que jogadaça Cruzamento para o Jailson Pantera Que sai Assisinho dominou Limpou a marcação de Lima Na frente para o Rafinha Vai evitar a saída Cruzou Assisinho Bola para o Alex O Jailson também em cima da defesa Vem para o ataque o zagueirão Caiu o Ronaldo Angelinho O árbitro mandou seguir Vem o Assisinho Tocou de lado O Rafinha para o gol Quearms Ficou E aí Vem ele Veja como marca forte também ali o Duverdense. Assisinho. Sempre com dois, três jogadores. Cruzamento do Guaru. A bola vai chegar. Agora a chance. Assisinho ameaçou. A bola voltou para ele. Ainda Assisinho. Washington em cima dele na marcação. Chega também Zé Roberto. Assisinho vai para o chão. Cai por cima da bola. Levanta rápido. Ganha o lance. Assisinho entrou na área por baixo. Está suspenso pelo STJD. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Assisinho. Rolou para trás. Careca. Na aproximação. A chegada do Fortaleza. Alex Maranhão passou o Thiago Alex. E o Carlinhos. O Assisinho também impôs velocidade. Guto. O Assisinho. Pó jogada. Quebrou para o meio. E a pênalti para o Icasa. Assisinho. Assisinho. Vai entrar na área. Botou na frente. Assisinho. Boa jogada. Jogou para trás. Júnior Xuxa de primeira. Gol. O Marcos Vinícius. Michel. Deu para a área. Cruzamento. Assisinho. Andraneles. Gol. O Marcos Vinícius fez a combinação. Assisinho entrou na área. Fez o levantamento. Olha o quarto gol. Gol. O Marcos Vinícius fez a combinação. 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 O Marcos Vinícius fez a combinação.